Oi, tudo bem? Eu sou a Luísa e eu faço parte da equipe da Vitrine Perfeita. E hoje eu vim aqui fazer uma pergunta para você que a gente recebe várias vezes. Será que é possível montar uma vitrine simples, bonita e ainda de baixo custo? A resposta de como fazer isso eu vou te dar nesse vídeo. Mas eu já posso te adiantar que sim, é possível. Se você gostar desse vídeo, curta ele e compartilhe com todos os seus amigos e colegas. E claro, se inscreve no canal para receber todas as novidades que vamos postar sobre o universo do varejo. Mas voltando a nossa vitrine, será que é possível montar? Sim, eu vou te mostrar como inclusive. Primeiro eu quero agradecer a equipe da Bellatrix, que nos convidou para montar uma vitrine de outono. O primeiro passo foi conhecer a loja e olha, ela é incrível. E o segundo passo é claro, conhecer o público-alvo, porque afinal de contas nada pior do que montar uma vitrine que não se relaciona com o público daquela loja. Por isso, conversando com a equipe da Bellatrix, chegamos à conclusão que o público-alvo é uma mulher de 25 a 40 anos, independente, elegante e que gosta muito de viajar e sabe todas as tendências de moda. Mas e aí, como é que monta a vitrine? A gente precisa buscar as referências. Um dos lugares que a gente buscou as referências foi no Instagram da Vitrine Perfeita. Se você ainda não nos segue, dá uma olhada, o arroba Vperfeita. Lá a gente posta várias novidades sobre vitrines para inspirar você a montar a sua. Toda vitrine de sucesso tem três pilares. A estrutura, a exposição de produto e a comunicação. No caso da Bellatrix, todos eles foram analisados com muito cuidado. Inclusive, a gente fez um post sobre isso no nosso site. Dá uma olhada que o link vai estar aqui embaixo. Mas falando sobre a estrutura, é importante comentar alguns elementos que foram importantes para a montagem dessa vitrine. O primeiro é que ela é uma vitrine em bloco e bastante comprida. Por isso, elementos que chamem a atenção do produto são importantes, como no caso da moldura. Outro detalhe importante é o fechamento. Na verdade, ela tem uma cortina que ajuda a separar o lado da vitrine com o lado da loja. Mas mesmo assim, a luz consegue entrar e acontece uma certa permeabilidade. Inclusive, essa é uma dica muito boa para você colocar na sua loja. No teto da vitrine, não existia uma grelha que permitisse que a gente pendurasse elementos mais pesados. Por isso que o balanço acabou sendo uma ideia que foi abortada. Porque, afinal de contas, um gesso simples não suporta grandes pesos. Nesse caso, acabamos pendurando elementos mais leves e usando ganchos na estrutura do gesso. O segundo pilar é a exposição de produto. E no caso da Bellatrix, usamos a repetição simples. Que nada mais é do que o alinhamento de todos os manequins com o espaçamento igual entre eles. Fica bastante interessante e essa é uma tendência para os próximos anos. O terceiro pilar de uma vitrine de sucesso é a comunicação. O mais importante de tudo é ter um tema. No caso da Bellatrix, temos as janelas do outono da Bellatrix. Afinal de contas, as molduras funcionam como uma janela. Inclusive, deixa eu dar algumas dicas sobre essas molduras. Todas elas foram feitas de isopor. Antes de receber uma camada de tinta, foi passada massa corrida. Para tirar aquele aspecto rústico do isopor. O segundo elemento da comunicação são os plátanos. Que nesse caso, foi usado papel craft cortado a laser. A gente tinha um molde, enviou para o pessoal. Foram produzidas 300 unidades. E nós penduramos todas elas no fundo da vitrine. Com um nylon, onde a gente colocava a folha, tinha dois nós que garantiam o espaçamento entre elas. Um dia intenso de trabalhos. Já temos uma vitrine simples e bonita. Mas e o baixo custo, o famoso barato? Como é que funciona? Essa vitrine custou R$ 481,71. Mas ela podia ter custado menos de R$ 197,00. Mas como isso? Bom, utilizando, por exemplo, folhas naturais. Ao invés de folhas cortadas de papel craft. As folhas naturais acabam dando um pouco mais de sujeira. E não podem ser reaproveitadas. No caso da moldura, poderia ter sido utilizado também outro material que seria um investimento maior. Como o MDF, por exemplo. Mas aí também teria que ter o investimento da grelha no teto. Então, para isso, foi escolhido o isopor para se fazer um teste de como é que as molduras funcionariam na vitrine. E com certeza, elas deram um bom resultado. Na hora da montagem, fica aqui uma dica muito importante. Vá para o lado de fora da sua vitrine. Esse é o momento que você vai analisar como o seu cliente vai perceber a sua vitrine. E olha, vou te dar mais uma dica. Nessa hora, sempre você pode ganhar um elogio. E foi o que aconteceu com a gente. Além de receber o elogio do pessoal da Bellatrix, estavam passando duas clientes em frente à loja e já perceberam essa movimentação e começaram a elogiar a vitrine. Inclusive, disseram que iam voltar lá no dia seguinte. Então, é o momento de você já começar a ver que a sua vitrine está dando resultado. Independente de qual seja o tamanho da sua vitrine, a estrutura física da sua loja e o público-alvo que você possui, toda vitrine de sucesso possui três pilares. A estrutura, a exposição de produto e a comunicação. Se você quiser melhorar ainda mais as suas habilidades de como montar uma vitrine de sucesso, dá uma olhada no nosso site, onde fazemos vários posts relacionados com esse assunto. E além disso, temos um treinamento para você montar uma vitrine de sucesso. O link vai estar aqui embaixo para você acessar. Se você gostar desse vídeo e quiser fazer algum comentário, alguma sugestão para os próximos, não deixe de comentar aqui embaixo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.